Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga, depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. Eu ia te falar uma parada, mano. Anda aí. Eu sei que você explicou aquele lance do alto valor, mas na sua opinião, pra uma mulher assim, fala, pô, às vezes o que eu tô fazendo de errado e tal, a mulher quer saber o que que é pros homens, obviamente, generalizando assim, né, pra maioria dos homens, o que que é uma mulher de alto valor, mas alto, de bastante valor, tá ligado? Na sua opinião. Vamos lá. Primeira coisa que o homem observa é a beleza da mulher. É, não tem como fugir. Só que não é essa beleza. É aquele toque de sensualidade que tem naquela beleza dela. É um toque de sensualidade que tem naquela beleza natural. Isso já fala sobre a energia dela. Se ela é uma mulher mais introspectiva. Porque o homem, ele... Não adianta. Realmente do homem. Ele... Aí no cara que quer um relacionamento, cara... Ele é um cara legal, o cara não quer a putaria. Mas ele... Como é que deve ser essa mulher na cama? Fato. Ele vai pensar nisso. Sim. Ok? Então, quando ele olha uma mulher muito... Ó, ó, muito encolhida, muito... Cara, você não dá margem, porque o homem é lúdico. Você entende esse jogo, você fica fora do jogo. Então, primeira coisa. Essa beleza é com esse toque de sensualidade. Essa sensualidade, ela passa segurança, autoconfiança, ao mesmo tempo que leveza, delicadeza, descontração. É a mulher bem resolvida, é a mulher madura. Ela usa as habilidades dela femininas. Ponto. O homem olha isso. E tem mulher que sabe usar isso, tem mulher que não sabe. Ok? Quando a gente vai pra outro ponto, que é a habilidade de poder, como por exemplo... Pô, legal você falar isso aí, porque eu não tinha entrado a fundo sobre essa parada. A habilidade de poder é o seguinte, cara, eu falei... Pô, eu tô entregando demais aqui, tá foda? Olha só, quando eu falo que eu boto a minha cara no meu Instagram, porque eu faço no meu Instagram um reality mesmo, é a caixa preta e eu não tô nem aí. Olha só, é muito comum, por exemplo, que eu tenho um post meu e tal assim, quem é o Arley? Eu boto não apenas pras alunas me conhecerem, que eu sou um cara normal, como pra mulheres de me enxergarem. Então ali, pô, tem um cara que é fuzileiro, pô, tem um cara que é atleta, pô, tem um cara que toca piano, tem um cara que é inteligente, pô, tem um cara que é um comunicador nato. Meu irmão, isso é habilidade de poder, isso seduz demais. A mulher olha pra você e fala assim, caralho, beleza, eu recebo esses elogios, é muito bom e eu uso de propósito, é meu cartão de visita, é o meu tic 2 ali do VSM, habilidade de poder, e eu domino a minha ferramenta, eu cresço, eu tomo posse daquilo que eu sou bom pra caralho fazendo, e dane-se. Agora, quando a mulher não sabe, ela não tem credenciais, ela é quem na fila do pão? Uma mulher legal? Ah, amiga, parceira, veio pra somar. Pelo amor de Deus, é outro jogo, cara. Ou ela entende isso, e tem mulher que nem reconhece as habilidades que tem, a gente vai bater de novo na porra do autoconhecimento. Eu tenho consciência dessas habilidades. Quando a mulher não tem uma habilidade, cara, vai buscar uma, se vira, cria uma, inventa, nem que seja um hobby. Mas quando a mulher não tem nada, a vida dela é apática, é vazia, é casa, trabalho, no máximo um treininho e tal, não tem nada pra encantar, não tem nada de olhar pra você e falar assim, caraca, mas o Edu, nem sei, tu toca violão? Toca. Porra, óbvio, não é até música, tipo assim, caraca, pô, é uma habilidade, porra, tu toca, pô, toca o violão, tem uma voz bonita, cara, é um ponto que conecta essa parada, habilidade de poder, isso te faz mais sexo, essa parada, entendeu? Então assim, e isso te engrandece, você cresce, porque você tem uma habilidade tua, entende? Então assim, habilidade de poder, as mulheres não usam. Aí depois, vem a realização profissional, cara, a realização profissional, porra, é o que eu bato direto, porque olha só, imagina comigo, pô, eu fico gesticulando, eu tô quase quebrando esse troço aqui. Ele gosta, pode fazer. Ele ganta, ele ganta, né? Vamos lá, habilidade de poder, é, realização profissional é o seguinte, quando uma mulher é apaixonada pelo que a faz, cara, o olho dela vibra, brilha. Cara, ela vai, ela vai pra um jantar comigo no sábado à noite, ela tá empolgada, ela tá aqui me contando, ela tá, isso conecta demais. Agora, eu já saí com mulheres que no sábado, ela tá falando a merda que foi a semana dela. Então, quando a mulher é apaixonada pelo que faz, isso representa quem ela é, ela tem as habilidades dela, ela cresce, ela se sente, é outro nível de energia. Essa mulher, de novo, na cama, é outra mulher. Entende? Ela pode ter tido uma semana difícil, gente, eu não tô falando de vida perfeita, eu tô falando de pessoas normais, que usam o poder que tem. Cara, ela pode ter tido uma semana difícil, mas quando a mulher gosta da vida dela, quando ela gosta do que ela faz, é outra coisa. Pera aí, se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto pra você garantir o e-book à pessoa certa, e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você. Link do e-book, cupom de desconto, na descrição, depois você me agradece, viu?